Meda barra girotas Meda barra girotas é o que a gente, o sistema de nutrição e sustentação de formação do medadato. Medadato tem aqueles bônus que a gente falou hoje de manhã, ele tem a função principal de esnerano, que é poliação, evitar atrito, fazer com que as coisas fluam sem ficar destruindo uma outra pelo fluxo, certo? Ele está concentrado principalmente nessa área abdominal, que é o aumento, que é uma região próxima ao antinobrosso também. Essa parte da frente também é uma área de transição. A essa é, todos ao redor dos ósseos em algum grau também, mas prioritariamente em cima do rim e no aumento, que é uma coisa que depois vocês podem ver o desenhozinho aqui. Onde é que está? Aí, o aumento. Ok? Que é a gordura abdominal, que é aquela pochete, a famosa pochete. Mas é bom ter essa gordurinha? Para o Ayurveda é importante você manter algum grau disso, mesmo que seja em um nível residual. A pessoa que é muito seca, assim, esquelética, para o Ayurveda está com um baixo medadato. Porque, como qualquer dato, se tem pouco, dá problema. Ok? Bom, ele está muito interrelacionado com o Ayurveda-Varras-Girotas, que a gente já viu. Ele termina onde o Ayurveda-Varras-Girotas começa. Certo? Então, ele é muito importante no metabolismo do Kafa e do Pita. O Pita consegue jogar para fora a toxina mais facilmente através do suor. E o Pita, ele tem a intoxicação mais fácil pela comer gordura. Então, o Pita que come muita gordura, muita fritura, o suor dele fica rapidamente nojento e fedido. Mas as toxinas são lipossolúveis? Todas as toxinas no Ayurveda e essas autogeradas são lipossolúveis. Então, é importante ter gordura porque é gordura... Gordura, oleosidade adequada. Sim. Certo? Então, é importante para poder eliminar toxinas. Não necessariamente. O mais importante na forma de pensar em Ayurveda é você evitar ficar formando toxina no tomo. Tipo, ah, eu vou comer um torresmo aqui, fritinho, e depois vou ficar tomando chazinho de Kutik. É, isso aí. A ideia é evitar material não bem digerido. É, todos os esteroides anabólicos aumentam a quantidade de gordura no corpo. Desculpa. Esse esrota, ele tem uma capacidade, uma raiz de função... Difícil eu coordenar o voto agora. Ele tem um funcionamento fisiológico muito relacionado aos rins. Todos os hormônios que estão sendo produzidos pelas supra-renais, as lândulas supra-renais, estão atuando na regulagem desse sistema fisiológico. As gorduras, elas são moléculas mais arredondadas. E elas vão ter tendência a se acumular em regiões mais arredondadas do nosso corpo. Então, bumbum, culote, virilha, baixo do braço, mama, papo, eventualmente batata da perna. Todas as regiões, aí fígado, baço, todas as regiões que são mais circulares, fora o coração, são lugares onde moléculas de gordura vão se acumular mais rápido. Pessoas de metabolismo mais pita vão acumular gordura do umbigo para cima. Pessoas de metabolismo mais cafo vão acumular mais gordura do umbigo para baixo. Vata depende. Como tudo no vata. Esse aumento é uma extensão do peritônio, que é uma cobertura na região abdominal que está relacionado ao estômago, o intestino. E é um lugar, esse espaço, é o aumento onde a gordura começa acumular. Sempre que a gente avalia esse sistema fisiológico, a gente dá uma olhada como é que está essa região, dá uma olhada como é que está o rim. Se a pessoa tem muita dor nessa região do rim, é um sinal de que esse metabolismo está complicado. E as gorduras que são acumuladas de uma maneira mais pita devem ser tratadas de uma gordura diferente da gordura mais cava. Formação importante, tá? Porque as gorduras mais pitas, elas são geradas a partir daquela barriga de chope. Mas homem tem, né? Não só necessariamente homem tem, as pessoas com metabolismo mais pita geram esse tipo de barriga. Lá nos Estados Unidos é muito comum você ver mulher com essa barriga de pera, tá? Ufa, sorra. Mas é o nome técnico pra isso. Então, assim, pessoas mais pitas vão acumular gordura nessa região aqui superior. Muito uns pneuzões aqui na região do fígado e do pâncreas. Isso você tem que cuidar principalmente com coisas que sejam atingentes, coisas que sejam amargas. E uma intensidade máxima, coisa amarga pra valer. As coisas que são mascafas, as gorduras mascafas, você vai usar o adstringente amargo, mas você vai usar o picante também. Nessas gorduras daqui, se você usar isso, o negócio vai ficar mal. Porque a pessoa já tá quente, cheia de calor. Você vai dar pra uma pessoa com esse tipo daqui, o negócio mais acalorado, aquilo dali vai deixar ela ainda mais com calor. A gordura já tá retendo calor dentro. Aí, por exemplo, uma erva que é desse tipo aí pra cuidar de pitenin, esse melão de salcaetano. Negócio assim super amargo, frio pra cacete. Mas isso vai descolando o tecido adiposo, certo? A do cafa não. Aí do cafa isso já vai ter um metabolismo diferente. Como é que sabe isso? Tem essa questão da localização que é um dos aspectos importantes. Ok? Não, mas tem o relógio. Toque, 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 toque. Agora vamos pra como é que a gente faz o assessment. Como é que a gente dá uma olhada disso de uma maneira mais prática. A aparência do corpo da pessoa, o peso, as bochechas, queixo, mamas, umbigo, bumbum, ligamentos, pressão sanguínea, triglicerídeos e níveis de colesterol. Suor, qual é a qualidade e a frequência, etc. do suor. E o que eles chamam de teste do beliscão de gordura. Que é isso que eu mostrei pra vocês antes. Isso daqui, você vê qual é a proporção de onctuosidade que tem no tecido da pessoa. Todas essas coisas são formas de você perceber, encostar, avaliar o tecido de fute. Sinais e sintomas de perturbação no medovar girota. Obesidade. Um monte de tecido gorduroso acumulando em todos esses lugares que eu disse. Diabetes. Sintomas de pré-diabetes, como polioria, ficar urinando várias vezes. Sobrepeso. Sensação de pé queimando. Sensação de estar grudento. Doce na boca. Aí do outro lado. Perda de peso. Perda de tecido. Pele e osso. Falta de lubrificação. Articulações instalando muito. Lipomas. Tumores de gordura. Umas bolas, assim, bem grossas de gordura. Suor excessivo. Hipertensão. Alto colesterol. Alto nível de triglicérides. Sede excessiva ou fome excessiva. Digestão inadequada. Tireoide e hipotiroidismo. Propensão para ataque cardíaco. Crise respiratória. Bom, então, essas são coisas que estão relacionadas a problemas no girota de medo. Agora as causas. Só um instantinho, por favor. As causas. Consumo excessivo de carboidratos. Açúcares, salgados. Laticínios e outras coisas pesadas. Comida frita. Muito oleosa. Óleo de baixa qualidade. Comer emocionalmente com grande frequência. Consumo excessivo de água. Está vendo como as coisas estão interrelacionadas? Estresse e emoções não resolvidas. A principal emoção aqui é não se sentir amado. Não é de segurança. Será que essa pessoa me ama? Ou será que ela não me ama? Não é nem do tipo assim. Será que ela quer ficar com uma outra pessoa? Será que ela vai me abandonar? Será que ela me ama ou não? É... Sedentarismo. Dormir durante o dia. Dormir depois das refeições. Exercício. Atividade física. Aquela galera que agrava o ovato. Tabaco. Maconha. Cigarro. Álcool. Esteroides e drogas. E todas as causas que perturbam o manso a barra e os drotas. O manso e o medo são interligados funcionalmente. Como a gente já viu. Pergunta? Não fica na dúvida. Porque se você tem um sintoma desses, quer dizer que você... Está com algum grave grau de perturbação ali. Não quer dizer que você está precisando ser internado agora. Tem sintomas que são de vádios, né? É. E você vê que você está encafifado, você está bateado, etc. E tal. Então, quando está com fluxo excessivo nesse setor, você está acumulando muito tecido adiposo. Estou dando uma sintetizada para a gente ir adiante. Quando ele está estagnando, ele está começando a fazer problemas no teu fígado e também na tua sexualidade. Quando ele está começando a inflamar, ele está fazendo lipoma, fibrolipoma. Está depositando gordura nas paredes sanguíneas. As veias coronárias estão começando a ficar possíveis de ataque. Ou as veias, a irrigação cerebral. E quando ele está muito ruim, é quando você já começa a ficar com aquela obesidade mórbida. Aquela pedra na vesícula biliar. Uns edemas que são muito grossos, assim. Que é lipídio mesmo, assim. Muita gordura. Eu já falei um pouco de obesidade quando a gente estava falando antes dos outros tecidos. Tudo o que a gente falou lá, meio que, abre um parênteses e cola aqui e vamos nessa. Certo? Não, mas tem 10 minutos para... Tem ervas? Ervas que tratam prioritariamente esse... Esse medo, esse dato, para diminuir, é o cantianar, a trífona, tudo com golo. Todas as coisas meio que com golo para na toalha. Depois vocês vão poder olhar essa tabela aí. Mas vocês vão ver que a maior parte desses nomes são os sânscritos. Então, a gente tem um composto de emagrecedor que tem com ervas disso. Eu posso mandar essa destaque para o grupo também. E até mais. E aí E aí F�